Nós vamos conversar agora com o diretor de operações de trânsito do DOT da Secretaria de Segurança Pública, o policial Fernando Aragão, que tem muito a comemorar depois de um ano de muito trabalho e bons resultados, né, Fernando? Bom dia. Bom dia, Renato, todos que ouvem e assistem a TV Meio Norte. É verdade, Renato. Essa semana nós alcançamos 800 conduções dentro das nossas blitz, né, e parabenizo aqui ao trabalho dos policiais militares e dos policiais civis. Então, diversos crimes, né, criminosos que foram tirados de circulação, né, crimes de receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante. Então, diversos foram os crimes que foram combatidos pelas nossas blitz. Em um ponto muito importante, eu conversava mais cedo com o delegado Felipe Bonavides, que é coordenador da Força Estadual Integrada de Segurança Pública. Nós falávamos da operação Interditados e eu também coloquei o trabalho realizado do DOT, né, em verificar os aparelhos celulares das pessoas que são abordadas nessas blitz, né. E isso contribuiu muito nesse processo, na redução de aparelhos roubados e furtados no estado do Piauí. Fernando, nós temos números de quantas abordagens teriam sido realizadas com checagem de aparelhos. Quantos aparelhos foram recuperados em meio a essas abordagens? Olha, Renato, milhares de celulares foram consultados, né, nas nossas blitz, tendo que mais de 300 celulares tivemos resultados positivos, possuíam restrição de roubo. Todas essas pessoas foram encaminhadas para a central de flagrantes e estão respondendo pelo crime de receptação cuposa, né. E aqui a gente chama atenção para essas pessoas que ao comprarem um celular usado, né, que tenham esse cuidado, peçam a nota fiscal, peçam a caixa e se mesmo assim restar alguma dúvida, procure uma delegacia mais próxima e peça ali para ser realizada a consulta. Então, repito, foram mais de 300 celulares recuperados em nossas blitz. Então, é um pacote de ações da Secretaria de Segurança Pública, como você bem frisou, um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Superintendência de Operações Integradas, coordenadas aí pelo delegado Matheus Anatta. Então, são várias ações que a Secretaria desenvolveram no combate a esse tipo de crime. Fernando, e em relação ao que a gente espera a 2024? Nós sabemos que o Secretário de Segurança Pública, ele mesmo se posicionou que 2023 foi um ano bom, mas foi um ano de preparação, que 2024 será muito melhor. Com certeza, foi um ano onde o Secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, reestruturou, reorganizou as forças, as instituições. Foi um trabalho muito bom e que eu tenho certeza que o ano de 2024 vai ser um ano ainda melhor. Nós já estamos já colhendo esses frutos. Para você ter ideia, homicídio em queda, roubos de celulares em queda. Então, várias criminalidades, vários tipos de crime, todos em diminuição, né? Graças a esse trabalho, né? Entre todas as forças, um trabalho que, repito, um trabalho integrado, tem vaidade e tem como objetivo, né, trazer uma paz aí, uma tranquilidade maior à sociedade que a Uiense. Então, as Blitz têm sido mais uma das ações que têm dado certo, têm contribuído para trazer aí paz não somente ao trânsito, mas uma paz em todas as modalidades, né? A gente tem conseguido ajudar a diminuir outras formas de criminalidade também. Fernanda, a gente vai falar sobre a prisão realizada por você ontem. Eu quero, só para finalizar, sobre essa situação do trânsito. Ontem, aliás, desculpa, ontem, isso mesmo, nós conversávamos com o Coronel Galvão, comandante do DGO, e ele falava que um posicionamento do comando da Polícia Militar e do secretário de Segurança, Chico Lucas, é que os policiais militares, como um todo, atuem como policiais de trânsito. E isso aumentaria muito a fiscalização, né, obviamente, das pessoas que praticam irregularidades no trânsito. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Com certeza, Renato. Recentemente foi lançado o Pacto pela Redução de Acidentes, né? E esse pacto, ele vai atuar em quatro eixos. Gestão, engenharia, educação e fiscalização. Dentro da fiscalização, que é o nosso trabalho aqui na Secretaria de Segurança, Uma das metas é capacitarmos todos os policiais militares. Todos os policiais militares, daqui a alguns dias, estarão preparados para agir no trânsito. Então, a gente vai conseguir alcançar, né, essa fiscalização em todo o Estado do Piauí. Hoje, a gente já realiza um trabalho integrado com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, agindo dentro da parte de trânsito, mas também na parte criminal. Aqui, em primeira mão para você, já são mais de 10 mil procedimentos administrativos dentro das nossas blitzes. E chegamos a 800 prisões, né, na parte criminal dentro das blitzes. Para você ter ideia, ultrapassamos 50 cumprimentos de mandatos de prisão nas nossas blitzes. Ontem mesmo, demos cumprimento a um mandato, numa parceria com a Polícia Federal, à Diretoria de Polícia do Interior, da Polícia Civil e à Diretoria de Operações de Trânsito. Um foragido, um homem quanto mais no mundo do crime, já responde por tentativa de homicídio, responde por tráfico de drogas e roubo. E conseguimos localizá-lo dentro de um condomínio de luxo aqui na cidade de Teresina e conseguimos ser felizes ali na prisão desse nacional. Quer dizer que o bandido morava no condomínio de luxo, Rupert? Não, ele estava trabalhando dentro desse condomínio. Era foragido e encontrava-se trabalhando ali, prestando serviço para uma construtora dentro desse condomínio. Isso chama atenção, né, como é que a empresa contrata, Fernando, sem poder checar a questão criminal do indivíduo, né? Exatamente, né? Mas, graças a esse trabalho em conjunto, conseguimos ser localizado e foi preso, e agora está aí à disposição da Justiça. Fernando, você é um policial experiente, né? Você é uma Operações Especiais da Polícia Civil do Estado do Piauí. E eu queria que você falasse um pouco do que é que você está vendo enquanto policial, né? Porque eu acredito que os policiais estão vivendo um momento único no Estado do Piauí. Nós temos um governador que assumiu o governo com um compromisso em mudar a segurança pública. É importante destacar, Fernando, que nós temos bons policiais, mas faltava muita estrutura, né? E houve, e está havendo, daqui a pouco a gente vai mostrar a entrega de mais um helicóptero, as forças de segurança do Estado do Piauí, mais viaturas. A gente sabe que hoje todos os policiais têm colete, têm arma própria. E isso não era uma realidade. Como é que está, para o policial, como um todo, esse momento que está sendo vivido no Piauí na segurança pública? É, exatamente. Foi uma política de governo, do governador Rafael, de realmente trabalhar mais pela segurança pública, e realmente tem feito isso. Você vê a polícia militar se reestruturando, mais efetivo, mais de 2 mil homens sendo colocados na rua. Da mesma forma, foram os policiais civis. Ele chamou todos os policiais que estavam em pedaço, foram convocados, agentes de escrivães e delegados, a parte estrutural, um alto investimento em inteligência, um alto investimento em rádio, viaturas. Nunca na história do Piauí se colocaram tantas viaturas à disposição da polícia. Toda uma reestruturação, tanto na polícia militar, quanto na polícia civil. Realmente, vivenciamos outros tempos, nesse olhar especial que o governador Rafael e o doutor Chico Lucas têm dado para a segurança pública. Realmente, se fizeram muito durante esse ano, e nós esperamos que os próximos anos venham a ser anos melhores e que a polícia civil e a polícia militar venham retribuir a tamanhos investimentos que têm sido feitos aí nas duas instituições, e assim também como um corpo de bombeiros. Diretor Fernando, a gente sabe que a polícia nunca dorme. Vocês são polícias 24 horas do dia. Como é que estão aí os preparativos e os planejamentos para esse final de ano aí? Olha, Renato, realmente, o final de ano é um mês de dezembro, é um mês bem festivo. A gente sabe que precisamos estar atentos nas fiscalizações, na parte educacional, pedir a compreensão das pessoas que vão ganhar estrada, que vão viajar. Nós sabemos que os óbitos no trânsito são as mesmas causas, a falta do uso de capacete, do cinto de segurança, ultrapassagem em locais indevidos. Então, se você for pegar a estrada, faça uma revisão ali do seu veículo, para que você possa ter uma viagem tranquila, tanto uma ida como um retorno, e possa brincar aí o seu fim de ano de forma bem tranquila. E, em contrapartida, a polícia civil, como a polícia militar, e o corpo de bombeiro, vão estar atentos para trazer essa tranquilidade para a sociedade piauiense, para que possam aí brincar o seu final de ano de forma bem tranquila, com essa sensação de segurança aí, que vem aumentando cada vez mais o nosso estado. Fernando, quero agradecer e parabenizar o trabalho que você vem realizando à frente do DOT, toda a sua equipe, às forças de segurança do estado do Piauí, que a gente sabe que há um trabalho conjunto entre todas, obviamente também ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, que nesse ano de 2023, teve uma postura também mais dura contra o crime, e isso é algo que é necessário, porque a polícia sozinha não consegue fazer esse trabalho, e a gente torce que em 2024, vocês possam produzir muito mais, porque quem ganha é o povo trabalhador, né, Fernando? Com certeza, nós agradecemos o espaço, Renato, e é como você bem falou, é um trabalho realmente integrado, né, um trabalho da Secretaria de Segurança, mas também com o Ministério Público e o Poder Judiciário, então, um trabalho que está integrado, unido, e tem dado resposta aí, né, para a criminalidade, e estamos no caminho certo, esperamos que os próximos anos venham a ser melhores ainda. Obrigado, Fernando. De nada, estamos à disposição, Renato. Um abraço. Esse foi o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, policial Fernando Aragão. Um... Um...